A campainha acabou de tocar, mas ele foi lá ver e a Bela tá berrando aqui. A Bela tá gritando, ela aprendeu a gritar, gente, não late mais não, o que é isso? Bela, tô te vendo. Bela, aqui vem. Deixa eu ver. Ai. Eu aqui é ansiosa pela minha poltrona, não é a poltrona? Não é, né? Não. Ai, não acredito. Ela deu o sutiã. Ah, meu sutiã. Que legal, eu tava ansiosa pra chegar os meus sutiãs, gente. Ah, tô ansiosa. Ai, caramba, chutei a cadeira. Tô ansiosa pra chegar a minha poltrona. Mas é pra chegar hoje? Tem até as oito da noite pra chegar. Vou mostrando pra vocês. Minha gente, trabalhei trabalhando um cadinho. Enquanto isso, essa tá lavando aqui atrás. Já esfregou. Olha só. E agora tá enxaguando. E vamos lavar aqui a área também. E ele põeu todas as plantas ali, já regou. Aqui as plantinhas, ó. Colocou aqui, já regou. Só falta regar essas que tão penduradas aqui, ó. Que já já rego elas. E... Ele comprou a luz que faltava pra pôr lá atrás também, pra ficar tudo prontinho. E é isso, gente. Vamos dar uma geralzinha aqui fora. E eu vou mostrando pra vocês. As meninas estão dentro de casa, elas ficam resmungando. E tão aqui dentro. Quer ver? Ó aqui. Ó aqui, onde tão? É. A gente colocou aqui a gradinha pra elas não saírem. Porque senão elas se molham. Né? Tamo lavando a área pra vocês aproveitarem. É. Tchau, 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 tchau. Lavamos tudo. A Wesley tá terminando de rapar ali aquela parte. Lavamos aqui na frente também. Gente, tava precisando, hein? Esfregamos janelas. Lavamos essas janelas aqui também. Olha só. Que delícia. Os chinéis. Tudo fazendo barulho. Ai, ai. Daí agora a gente vai secar. Esfregamos essa porta aqui também, que ela tava feinha. Aí o Asma esfregou ela, tá até molhada, ó. Aí agora vamos secar o chão, gente. Eu quero pôr essas plantas no suporte igual a esse daqui, sabe? Na parede, sem o gancho assim, ó. Acho que vai ficar bem melhor. E deixar essa aqui com bastante plantinhas pra ficar um painel aqui, sabe? Pra não pôr as cadeiras aqui. Acho que vai ficar bem legal. Ó. E é isso. O mozão vem secando lá, ó. O mozão já secou a área. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Aí, tava aqui arrumando o lugar das minhas plantinhas. Essas aqui, sobe tudo aqui pra dentro. Essa aqui é uma orquídea diferentona, gente. Tá nascendo um broto lindo nela aqui, ó. Eu tô até com dó de replantar e o broto querer morrer, sabe? Nossa, gente, muito diferente. O dia que o Wesley trouxe, eu nem reconheci que era uma orquídea, mas é uma orquídea. Aí, essa aqui é a minha planta da felicidade. Eu preciso replantar que você vai ser pequeno pra ela, coitada. E essa planta aqui também. Saiu uma flor. Essas aqui são folhas velhas de quando eu peguei ela, mas tá nascendo broto aqui, gente, ó. Tá vendo? Tá dobrada ainda. Tem dois brotos. E a minha calanchoe também tá querendo dar broto. Olha aqui. Primeira vez que ela vai dar flor, depois que eu replantei ela. Porque quando eu peguei, quando eu ganhei do Wesley, elas tinham flores, né? Daí essa flor caiu e agora tá querendo nascer. E eu acho que eu vou deixar ela aqui. Eu vou comprar mais uma calanchoe pra pôr aqui, ó. Pra ficar a flore... Floreirinha. Ai, não sei falar. Flore... Floreira. Floreirinha. Ah, não sei. Pra ficar bem cheio. Aí aqui tá sacolinha de folhas. Eu ia falar pra ficar uma floreira bem cheia. Só que eu ia falar no diminutivo, mas daí eu não consegui falar. Floreirinha. Ai, gente. O Wesley comprou a lâmpada pra pôr aqui, ó. Porque a gente ia pôr quatro, lembra? Que eu falei pra vocês, né? E daí... É... Decidimos pôr cinco. Aí eu vou seguir a dica de vocês. Vocês falaram, Ju, guarda a farofeira dentro do armário pra não correr risco de passar lagartixa, bichinho, nada. Aí eu vou guardar, gente. Dentro do armário. Vou pôr aqui, ó. Pra ver quando vai usar pega, né? Pra não acontecer de passar bichinho. E agora vai pôr a luz ali, ó. É igual, né, meu bem? Uhum. É mesmo. Ai, gente. Tcharam! Todos. Todos iguais. Ai, que delícia. E agora aqui ficou limpinho. A área também tá limpinha. Lá vamos aqui atrás também. Aí, gente. Aqui também. Como é que tá a água da piscina? Tá geladona, será? Uhum. Uhum. Uma gelada. Ó. Ó, gente. O Wesley jogou o produto e esfregou. Aí... Esfregou as laterais. Esfregou as laterais. E daí dá pra ver no fundo da piscina que a sujeira desce. E daí ele precisa esfregar o fundo pra poder drenar e a água ficar cristalina. Aí vai mais um outro produto ainda, né, amor? Jogar um outro, porque aqui lá assim vai descer tudo. É. Nossa, gente. É muito engraçado. Joga. Aí a piscina liga o modo de que ela fica recirculando, sabe? Pra poder ficar... Pra limpar tudo a água. Aí depois para. No outro dia você vê a sujeira tudo no fundo, assim, um pozinho. Coisa mais engraçada. E aqui já tem um pó ali no meio, tá vendo? Recircular é só pra mexer o produto nela. Pra mexer o produto, né? É. É pra filtrar. Então, mas você vê o que eu falei? Pra misturar, eu falei? Não, você falou pra limpar tudo. É? Ah, tá. Tá de conta que eu falei certo, gente. E é isso, galera. Eu vou pôr aqui as... As janelas tudo fechadas, porque a gente lavou. Vou pôr as plantas pro lugar. Eu tô na dúvida da minha calonchã, mas eu acho que eu vou deixar ela ali. Ela vai gostar, porque pega bastante luz e não pega sol. Porque eu vi que ela não gosta de sol, né? E essa daqui eu vou levar pra lá. Lavamos essa porta aqui também, ó. Pra ficar tudo limpinhas. Gente, terminamos de organizar ali fora, estudinho. Estávamos ali na rede, cozinhando na preguiça e descansando, né, gente? Que, né, a gente também merece. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher feijão pra cozinhar. Pra adiantar pra janta, sabe? Então, na hora que a gente for comer, o feijãozinho já tá cozido e tudo mais. Na hora que eu for comer, não. Na hora que eu for fazer a janta. Vou aproveitar e vou cozinhar beterraba junto. Porque, ai, gente, eu amo beterraba com cebola. Só te falar, já fico salivando, sabe? E é isso. Então, simbora. Tava eu, as meninas, o Wesley, todo mundo se manda a rede. Kalel. Tava todo mundo lá, gente. Mas, enfim, vou pegar o feijão aqui pra escolher e por cozinhar. Tava todo mundo lá. Tava todo mundo lá. Gente, hoje eu não vou pôr o feijão de molho. Geralmente eu gosto de colocar um pouquinho na água quente pra soltar os gases. Mas, hoje não. Lavei aqui já. Eu sempre faço sobrando, que dá mais ou menos pra uns quatro dias, sabe? Aí depois eu cozinho mais se precisar. A beterraba eu já lavei. Eu parto sempre no meio, assim, ó. E coloco cozinhar junto. Vou pôr três beterrabas. E coloco um fio de óleo também, tá, gente? Mas... Cada um tem um jeitinho pra cozinhar aí, mas esse é o jeito que eu cozinho, tá? Gente, vocês têm noção com essa panela aqui? Vai fazer dez anos que eu tenho ela. Eu ganhei de casamento. Foi a única panela de pressão que eu ganhei quando eu casei. Daí a rosa eu comprei agora, dois anos atrás. Aí só usava ela, coitadinha. E, ó, tá aí bonitinha ainda. Alguns momentos depois... Ha! Voltei. Estou azul. Mas é a luz aqui, gente. E estamos aonde? Quarto do Kalel. Tcharam! Mais um dia de arrumação no quarto do Kalel, né, amor? Mais um dia. E eu tô meio cansado que eu acabei de chegar na academia. Foi na academia, gastou as energias daí. Mas a gente tem que dar um pega aqui, gente. Porque essa semana vai chegar mais um item aqui. E a gente tem que deixar a parede finalizada pra instalação do próximo item, sabe? E, se Deus quiser, até o final desse mês chega os móveis aqui do quartinho. E eu tô, assim, contando os dias, gente. Acho que não... Acho que é o que eu tô mais ansiosa é pra ver os móveis, né, amor? Uhum. Nossa. A gente tem que deixar as paredes prontas, né? É. A gente tá adiantando tudo pra deixar tudo prontinho. Pra tirar tudo, amor. Que boa. Então a gente vai tentar ao máximo, né, deixar tudo pronto. E o que que a gente decidiu? Essa parede aqui ia ser posto papel de parede. A gente já tinha escolhido papel de parede, tudo. Ai, gente. Aí a pessoa aqui... Eu tô meio, assim, bem de lua. No mesmo tempo que eu quero, já não quero mais. Aí a gente desistiu do papel de parede. Eu falei, Ai, amor, não sei se eu quero papel de parede. Vai ficar muita informação e tal. Deu essa, amor. Que tal a gente pintar ela num tom mais... Um azul mais clarinho que esse? Esse aqui, gente. Na câmera não dá pra vocês terem uma real certeza da cor, ó. Né? Nem na câmera. Tá um azul céu. Mais claro. É, um azul... Gente, assim... Azul bebê. Um azul bebê. Dá pra... Aham. Azul bebê. Aí que quase deu a ideia de pintar essa daqui mais clarinha ainda. Vai ficar tipo um tom sobre tom. E a gente quer pôr moldura na parede. Aquela moldura... Gente, eu falei errado da última vez o nome, mas é o nome que eu sei falar. Eu não sei falar se é um nome chique não, que é o tal do Bozi Rê, né? Mas é um outro jeito que fala e eu não sei falar. Então, é aquelas molduras que põe na parede. O que a gente decidiu? Ela vai ser um tonzinho de azul com as molduras brancas. Vai ter uma moldura aqui. Os móveis são brancos. Olha o spoiler. Então vai dar um destaque no quarto. Os detalhes são claros. As únicas coisas que vai ter cor são as decorações. Igual os letreiros que eu comprei. O texto do Baby. O cestinho de roupa. Algumas coisas que vai ficar na prateleira. Então, assim, vai ser isso, sabe? Cor azul, amarelo, cinza e branco. É as cores que vai ter o quarto, sabe? E o amarelo, gente, vai ser uma coisinha e outra, assim, que vai ter o tom de amarelo, sabe? Às vezes uma almofada, às vezes alguma coisinha, sabe? E... Nossa, eu tô muito ansiosa. Aí, o que a gente fez? A gente já escolheu, mais ou menos, as molduras que a gente quer pôr. Escolhemos, mais ou menos, as molduras que a gente quer pôr e a prateleira. Vocês falaram, Ju, faz no tema de arco-íris, o quarto dele e tudo mais. Só que eu não queria esse tema, assim, de arco-íris, sabe? Eu queria um tema, tipo, assim, voltado pro tomzinho de azul, tipo, nuvem, alguma coisa assim. Mas ser um tema específico pra não ficar preso naquilo, sabe, gente? Porque eu gosto, assim, vai fluindo e você vai fazendo. Então, tipo, isso que eu queria. Eu vou pegar aqui uma almofada que é praticamente da cor da parede. Aqui, gente. Essa, esse azul, é a cor do azul da parede. Bem esse azul aqui. Achei, amor. Achei a cor da parede. É esse azul aqui, né, ó. Né? Que aqui eu consigo mostrar, ó. Na parede fica desfocado. É esse azul, gente. Esse aqui é um segura-bebê que eu recebi de uma seguidora. Nossa, o Kalel tem vários presentes de vocês. Com certeza, quero mostrar pra ele os vídeos. Olha aqui que a Tietchan mandou pra você. Ai, gente, imaginou ele vendo esses vídeos? Meu Deus, meu coração... Meu Deus, achei que eu enchei de lágrima. Fico muito feliz, gente. Então, assim, vai ser... Vai ser isso, gente. Não tem tema. Simplesmente tem uma cor que a gente quer seguir. E eu acho que vai ficar perfeito. A ideia é que deve fazer essa parede aqui foi do Wesley. Ah, vamos fazer assim. Falei, ótimo. Perfeito. Porque eu sempre quis que o Wesley participasse de tudo, sabe, gente? Inclusive na decoração do quarto do neném. Eu não queria só eu dar pitaco. Aí a ideia foi dele. Eu falei, perfeito. Amei, adorei. Que daí vai ficar bem clean. E na parte de baixo aqui a gente vai pôr um painel que eu falei pra vocês que eu queria pôr. Que eu já tinha visto, sabe? Desde o primeiro projeto. Eu já tinha essa coisa em mente, assim. Só que eu tava balançada, não sabia o que fazer. Pensei em papel de parede embaixo e o painel... É. O papel em cima e o painel embaixo. Mas daí ia ficar muita coisa, gente. Meu Deus. Vai ficar parecendo um circo. Aí eu falei, não. Calma. Daí o Wesley deu a ideia de fazer. Vamos deixar clarinho, pôr as molduras brancas. Vai ficar desse jeito. Falei, ah, perfeito. Nossa. Foi assim, a solução, sabe? E é isso, gente. Basicamente isso. Vai ser tudo no padrão, ó. Tudo azulzinho, gente. As coisinhas, ó. Essa almofada aqui eu comprei pra pôr em cima da poltrona. Que tá pra chegar. Que era pra ter chego e não chegou. Eu tava também confundindo as datas, gente. Por isso que era pra ter chego e não chegou. Porque eu tava confundindo as datas. A ideia de pôr amarelo na decoração dele veio através dessa almofada aqui, gente, ó. Tá vendo? Aquela almofada ali foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu descobri que tava grávida. Eu fui numa feirinha junto com a minha irmã. E tudo lá tinha cor de menino ou menina. E eu não sabia o que era. Eu falei, tá. Vim na feira, não vou levar nada. Não sei o que é. Aí eu vi essa almofada. Eu falei, legal. Cinza e amarelo. E branco. Não define nada, né? E eu sempre tive aquela coisa assim. Independente do sexo ou cor, não define, né, gente? Mas eu queria uma cor neutra pra mim comprar sem ter aquela coisa. Ai, puxou pra tal lado. Vice-versa, né? Aí eu vi aquela almofada e falei, é essa que eu vou levar. Cores neutras. Inclusive esse trocador eu comprei lá também. Cores neutras, ó. Então foi a partir daquela almofada que eu tive essa ideia de seguir essas cores. E é isso, gente. E hoje temos aqui, ó, um mundo azul chamado Kalel. Ih! E eu conto os dias, gente. Vocês ficam me deixando mais ansiosa no Instagram ainda. Falando, ai, será que vai parecer com o fulano? Será que vai parecer com a mãe ou com o pai? Vai ter tonzinhos assim de madeira. Mais um spoiler. Tá cheio de spoiler esse vídeo, né? Mas tudo bem. Vai ter tonzinhos de madeira, mas vai ser tipo praticamente nada. E o restante vai girar em torno de amarelo, cinza e branco. Ó, e azul, né, gente? E ele também, ó, azulzinho. E é isso. Seguimos aqui. O Wesley tá abrindo aqui as caixas pra pôr na parede. Na parede não, né? No chão. Já cozinhei meu feijãozinho, já desliguei. Estava ali deitadinha. Descansando, repondo minhas energias. Enquanto o Wesley vai na academia, gente, eu fico fazendo o quê? Repondo minhas energias. Porque... Porque eu sou dessas que eu não sou obrigada a nada. E é isso, gente. Ai, seguimos aqui namorando esse quarto. É cada dia que passa. É uma... Uma coisa nova, assim. E é incrível viver esse momento e compartilhar com vocês que acompanharam a nossa história desde sempre aí, né, gente? E é isso. Gente, quero aproveitar que tô aqui no quartinho do Kalel e mostrar pra vocês um presente que ele ganhou da Elialda Gomes. Vou tirar aqui da embalagem, peraí. Olha só, gente. Nada mais, nada menos que a letra K do nome dele. Olha que lindo, gente. No tomzinho de azul. Aqui tem um urso, ó. O urso tá tipo segurando a letrinha. Olha que lindo, gente. Ai, tão lindo. Ai, eu quero pôr dentro do bercinho dele depois. Ou em cima da poltrona, sabe? Ai, gente. Eu quero usar todos os presentes que vocês mandaram. Quero pôr na decoração. O que é de decoração, eu quero pôr na decoração, né? E o que é de vestir, ele vai vestir com certeza. Olha, gente. Que lindo. Eu amei. Muito, muito obrigada, Elialda. Com certeza você vai ver aqui no quarto do neném essa almofada. O bebê já tá olhando, gente, que ela acha que tudo aqui é pra ela. Mas é isso. Muito obrigada e os abençoem pelo carinho. Gente, o Wesley já isolou tudo. Ui, minha nossa. Já isolou tudo, passou fita aqui, aqui, ó. Jogou a tinta aqui dentro. E é isso, meu povo. Ela já tá azulzinha, né, amor? Já. Ela já tá com o tomzinho que a gente vai usar, porque sobrou daquela parede e o Wesley jogou dentro da lata. Engraçado que na câmera não dá pra ver direito a cor. Não dá. Identifica. É. Muito claro. É, muito clarinho. Não dá pra, tipo, diferenciar. Mas, gente, tá lindo o tom. Era esse tom. Quando eu falei que eu queria uma parede azulzinha, era assim. Aquele azul bem aconchegante, sabe? Ai. E aqui na bandeja também é azulzinho. Não é branco não, viu, gente? Aqui a câmera realmente não mostra a cor. Mas, enfim. O Wesley já vai começar a passar aqui e eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau. Gente, o Wesley já terminou de pintar, passou a segunda mão, a segunda de mão que fala, né? O ventilador tá ligado aqui pra secar. Ai, gente, que lindo! Meu Deus do céu, eu queria que na câmera vocês conseguissem ver, sabe? Mas na câmera não dá nem pra ver a diferença, gente. Ai, mas ficou tão lindo! Igual eu estava falando, antes da bateria me cortar, né? Que acabou a bateria. O coração fica quentinho, gente, de emoção, gratidão, felicidade, tudo junto, sabe? Aqui tá as coisinhas dele, ó. Bercinho que vai do lado da cama, carrinho, bebê conforto. E a banheira, que é a banheira barra o furô. Enquanto o Wesley tava ali passando a segunda de mão, adiantei aqui a janta, deixa eu mostrar pra vocês. Junto com o feijão, cozinhei a beterraba, já joguei uma cebolinha aqui, ó. Vou temperar, não temperei ainda. Aqui temos arroz fresquinho, olha só. Feijãozinho fresquinho, ele fica assim avermelhado por causa da beterraba. E aqui dentro eu fiz frango, ó, frango ao molho. Joguei aqui batatinha, cenoura, cheiro verde. Ai, gente, o cheiro tá tão bom! Aí o Wesley terminou, terminei a janta também, ele foi tomar um banho, bem rapidinho, pra gente jantar. E é isso, gente. Eu vou aproveitar, vou descarregar aqui o cartão da câmera. Nossa, tá correndo um vento maravilhoso das janelas, tá? A Berta aqui é a janela dos rádios de jantar. E o vento tá, assim, incrível. Um vento muito bom, bem fresquinho. E é isso, tudo ajeitadinho, ó. Pra jantar depois, assim como nós vamos sair do banho, a gente já janta. E deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês as molduras que a gente escolheu. Gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o tal do roda meio. Ele é mais larguinho, tá vendo? Ele tem 7cm aqui de largura. E é pra pôr no meio da parede pra fazer um acabamento, sabe? Deixa eu ver se tem alguma foto que mostra ele aqui instalado. Assim, ó, tipo, no meio da parede, tipo, dividindo as cores. Igual no quarto do neném, aqui embaixo vai ser um painel e aqui em cima vai ser azulzinho. Daí põe esse aqui no meio, tipo, pra dar aquela divisão mais bonitinha, sabe? Pra não ficar aquela coisa mais grosseira. Aí aqui é pra fazer as moldurinhas, ó. Tá vendo ali? Ai, gente, meu sonho era fazer isso daqui. Até no meu quarto eu tô querendo fazer. Ai, eu acho muito lindo, acho muito chico, sabe? E, gente, o mais legal é que ele é alto colante. Olha na sala, que legal, pra pôr... Você põe, né, faz os quadradinhos e põe o quadro dentro. E é um rolo alto colante, vem 12 metros de rolo, gente. Olha só que legal. Nossa, é... Ó, tá vendo? Que chique, gente. E fica tão bonito, né? Ó, a parede branca, põe esse detalhe e pronto. Outra parede. Então... É... Tô pensando aqui em pegar. Ai, eu amei. O que vocês acharam, gente? Esse aqui, no caso, é pra fazer as moldurinhas, né, ó. Ó, aí tem a LED, que essa LED aqui é pra pôr na sala, se eu não me engano. Porque a gente tirou a que tinha na sala porque não tava mais funcionando. E tem gesso rebaixado, tem a entrada pra LED e tudo. Então a gente vai repor, né? Porque quando a gente entrou tinha, só não tava funcionando. Mas tinha. Ai, ai. Esse aqui é o adaptador pra pôr o filtro ali na pia. Nossa, gente, tem muito detalhe, sabe? Olha só que lindo. Essa ele tava futricando aqui e achou essas nuvenzinhas que dá pra pedir pra fazer o nome do neném. Olha que bonito. Achei bem lindo. E tem essas aqui que acende também, ó. Que bonito, gente. Vem as duas, é um parzinho. E essas prateleiras. Mas as prateleiras, acredito eu, que eu vou usar um nicho que já tem aqui em casa. E eu gostei dessas nuvens. Tô pensando. O que vocês acham, gente? Ó, bem bonitinho. Esse aqui é mais bonito. Ó, é isso. Assim, de confirmada. É esse aqui pra instalar o filtro na cozinha. Graças a Deus. Daí não vai precisar ficar indo lá na lavanderia. Eu comentei com vocês no vídeo anterior. A LED pra pôr ali na sala, né? E a moldura. E o roda-meio. É o que já tá definido que a gente vai pegar. Essas nuvenzinhas ainda tô pensando. O que vocês acham? Comenta aí. E é isso, gente. Basicamente, é... As compras finais, assim, das coisas do neném. De decoração, de organização. Aí, acredito eu que vai faltar mais algumas... Eu recebi umas colmeias organizadoras. Vou ver se vai dar tudo certinho. Se não faltar, vai ficar aquelas ali mesmo. Se faltar, eu pego mais algumas. Ou coloco do ladinho, não sei. E daí eu preciso ver kit higiene. Que ele não tem ainda. Lixeirinha, né? Pra pôr as fraldas. E... Eita. Deixa eu deixar aqui, gente. Não vai ficar uma ventarola. Tá entrando um vento maravilhoso aqui. E também um cesto pra pôr as roupinhas sujas, sabe? Um cesto só pra ele. O que é isso? É um cabelo? É. Então... São detalhes, assim, que eu também tenho... Eu já anotei no caderninho pra mim não esquecer. E que daí eu vou ir vendo, né? Pra tá comprando. E o kit manicure dele também. Que ele não tem ainda pra cortar as unhas. Essas coisas. Gente, é tanto detalhezinho, né? Mas enfim, gente. Daí eu vou compartilhando com vocês. Quando chegar. O que for chegando. O que a gente for escolhendo. Eu vou mostrando tudo. Compartilhando tudo. Tô olhando uma foto aqui da... Fizinha instalada. Fica bem bonitinho mesmo, gente. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô com carinha de cansada. Porque hoje a gente fez tanta coisa. Teve muita coisa que a gente não mostrou. Porque vocês veem aí 20 minutinhos do nosso dia. Que é um dia de 24 horas, né? Então tem muita coisa que a gente não grava. A gente não mostra. Mas a gente faz tanta coisa. Mas é isso, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece do seu gostei. Se inscrever aqui no canal. Pra vocês acompanharem tudo que vai chegar. Tudo que vai rolar por aqui, tá bom? Um grande beijo. Me acompanha no Instagram, que eu tô sempre por lá. E até o próximo vídeo. Tchau!